A Taverna Antico é um restaurante de temática medieval que proporciona uma experiência imersiva de época, tentando recriar a vivência à mesa transmitindo das grandes riquezas culturais do nosso país. A Taverna Antico é um conceito de restaurante temático que oferece não só uma deliciosa refeição preparada segundo métodos medievais, como também brinda os seus clientes com ambiente e experiências únicos, remontando com o mais ínfimo detalhe a uma das idades de ouro da nossa história. O ambiente é assim totalmente recriado, com grande detalhe, por forma a degustar uma refeição com todos os perfeitos medievais, desde as louças, os talheres, à iluminação, a decoração e até à indumentária de todos os empregados e intervenientes no serviço. Tudo isto obviamente depois poderá ser apipimentado com performances e música ao vivo que torna a experiência o mais realista possível. A Taverna Antico, além de costumar desenvolver os seus ao vivo no nosso espaço, com música e teatro, também se dedica à promoção dos mais variados eventos, dentro da temática, claro. Sejam eles casamentos, eventos de team building, jantares de empresas, convívios, banquetes e feiras medievais. Eventos esses poderão ser organizados não só no nosso espaço, como também fora. Temos assim uma capacidade logística para poder empreender o evento desejado no local que se pretende e indo ao encontro das necessidades de mais diversos tipos de clientes, sendo, obviamente, o nosso apanagem ou a temática medieval. Sim, temos de momento uma novidade que temos a avançar. Estamos a desenvolver um projeto de instalação de um novo espaço com maior capacidade e mais valências. Para dessa forma podemos ir ao encontro dos desejos dos nossos clientes e podermos potenciar e melhorar a experiência proporcionada. Legenda Adriana Zanotto